Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Tutoriais Hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como bloquear ligações desconhecidas E o primeiro passo é você acessar aqui o discador do seu smartphone Eu estou usando o discador do Google, se você precisar, se você quiser, você pode baixar esse discador na Play Store Então, aqui no discador do lado direito superior, você tem o menu 3 pontinhos Logo em seguida você vai, clicou aqui no menu 3 pontinhos Você vai aqui na opção configurações E logo em seguida, aqui na aba gerais, você vai clicar em números bloqueados Aí você tem a possibilidade aqui, bloquear chamadas de números não identificados Se você ativa esse checkbox, qualquer número que não esteja na sua agenda vai ser automaticamente rejeitado Então isso já faz com que você não receba nenhum spam Já faz com que qualquer pessoa que venha fazer contato para te vender alguma coisa A pessoa não vai conseguir falar com você E aí o que você precisa fazer? Você tem que adicionar todos os seus contatos, pessoas que importam, fazer ligação para você na sua agenda De repente, se você marcou uma consulta, ou se você está esperando a ligação de alguma empresa Só você adicionar um número quando você for comprar alguma coisa, quando você for marcar uma consulta Pergunta um número, adiciona na sua agenda e está tudo certo E logo aqui, como um bônus, vou falar para você o seguinte Você não receberá chamadas nem mensagens de texto dos números bloqueados Você pode clicar aqui em adicionar um número E aí você pode inserir um número qualquer Por exemplo, DDD 11996564213 É um número Você clica em bloquear Pronto, esse número está bloqueado aqui Ele não consegue te ligar mais Entendeu? Então você tem essa possibilidade também Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Ativa o sininho de notificações Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Tiago Te vejo no próximo vídeo